Por tráfico de drogas em Presidente Prudente, o grupo é suspeito de vender uma espécie de maconha gourmet para universitários da cidade. A Laís Araújo vai conversar com a gente agora ao vivo e vai trazer as informações para o dente que tem um número expressivo de universitários, então para o traficante ali, para o cara que mexe com isso, é uma oportunidade para encontrar interessados em comprar entorpecente. O jovem hoje, infelizmente, tem contato com isso o tempo todo, a gente tem que torcer para que ele rejeite, não aceite experimentar a droga, porque ela está disponível, infelizmente. Então, o trabalho da polícia é importante localizando esses grupos, esses traficantes que distribuem o entorpecente no nosso país e aqui no interior de São Paulo. Oi, Laís, boa tarde. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Aliás, cerca de 15 policiais civis do DEIC, a divisão especializada em investigações criminais, cumpriram mandatos de busca e apreensão e prenderam três homens acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões aconteceram no distrito de Montalvão, no Jardim Paulistano e no Conjunto Habitacional Domingos Neto. De acordo com informações da polícia, o grupo era responsável por comercializar drogas sintéticas, maconha comercial e a maconha gourmet, que é chamada, sim, por ter uma alta concentração de treta hidrocarbinol. O público-alvo desse grupo era principalmente estudantes universitários e pessoas aí de alto poder aquisitivo. Para você ter uma ideia, Fabiano, enquanto a maconha comercial é vendida a R$ 10,00 a grama, a gourmet é vendida a R$ 30,00 a grama. Foram apreendidos aproximadamente 1,5 kg de maconha e rachixe, além de 38 comprimidos de droga sintética. Os envolvidos permanecem presos agora à disposição da justiça, Fabiano. Está aí o material apreendido, os suspeitos presos pelo crime de tráfico de drogas, trabalha aí da DISE, da Polícia Civil lá na região de Prudente, tirando de circulação o entorpecente, os envolvidos e informação. Informação que é colhida no campo ali. Quando a polícia vai para essa operação, ela colhe informação. Ela apreende o celular, apreende anotações, computador ali de repente se perceber que pode ter alguma ligação com o que está acontecendo. E aí com base nessas informações a polícia consegue localizar os outros envolvidos, entender a dinâmica ali, como é que essa droga chega em Prudente, de onde ela vem, de ali para onde ela vai. Então é um trabalho ali que não para só nessa ação de apreensão da mercadoria e prisão dos envolvidos. Tem uma sequência ali depois de inteligência e de investigação feita pela Polícia Civil. Laíse. Com certeza, Fabiana, essa investigação, ela continua, né? Ela não acaba ali com a prisão dos envolvidos. Como você disse, normalmente quando são feitas essas apreensões, são feitas também apreensões de anotações, telefones celulares, onde tem todas essas informações, né? Informação de onde vem essa maconha, essa maconha gourmet, né? Então a polícia consegue seguir aí com as investigações para tentar cada vez mais conter esse tipo de crime aqui na nossa região. Perfeito. Trabalho importante aí da Polícia Civil combatendo o tráfico de drogas. Aqui no meu celular, viu, Laíse, está marcando 30... 36 graus, agora em Rio Pei, Prudente. 36 graus. Onda de calor, condições que começaram às 14 de quinta. Meu Deus do céu. A sensação térmica aí, viu, Laíse, deve estar batendo uns 40, não está não? Olha, Fabiano, você olhou aí a previsão do celular, né? Nós acabamos de passar por um dos termômetros que fica aqui no centro da cidade e ele estava apontando que está 39 graus, viu? Está um pouquinho mais quente aí do que o celular aponta. E a sensação térmica, ontem eu falei que chegaria aos 41 graus e eu acredito que hoje está nessa média, porque a gente tem a sensação de que a gente está numa sauna mesmo, viu? É bem difícil, a gente vai sentindo um calor, assim, sai do ar-condicionado do carro, para em algum lugar para as pautas ou para o próprio ao vivo aqui e o calor está demais. É uma sensação de que a gente está realmente numa sauna. Meu Deus, eu imagino, né? É um mormaço, né? Até o vento é quente, o vento sopra e é aquele vento quente. O calor que bate ali no asfalto reflete na gente, esquenta também. É calor para tudo quanto é lado. Está liberada, viu, Laíse? Corre para o carro, fala para o Douglas aí já ligar o ar-condicionado e vai seguindo aí, porque não está fácil não, viu, meu amigo? Não está fácil mesmo. Agora, 4 horas mais...